Hoje nós vivemos uma urgência ambiental que faz um chamamento ao mundo para que encontremos soluções que possam preservar o meio ambiente, preservar a floresta, que possam cuidar das populações que vivem na floresta, mas que possamos garantir que as cidades estejam preparadas para os eventos climáticos. O que estamos vendo no Rio Grande do Sul certamente é repercussão das mudanças que o meio ambiente vem sofrendo. E para que possamos mudar esta realidade cada vez mais, vamos construir soluções baseadas na natureza, no desenvolvimento sustentável, que gere emprego para as pessoas, mas que estes empregos estejam atrelados a estratégias que reduzam as emissoras de carbono, reduzam ao uso de combustíveis fósseis e possamos, acima de tudo, garantir sustentabilidade a partir do desenvolvimento de economias que valorizem o meio ambiente para cuidar das pessoas. O Brasil tem a grande chance de ser um líder mundial na agenda ambiental, fazendo um chamamento ao planeta, garantindo financiamento climático para que nós possamos cuidar das populações deste país, para que nós possamos olhar pelas diversas florestas existentes em nosso território, as oportunidades que possamos gerar empregos verdes, pagamento por serviços ambientais, cuidar para que as cidades tenham resiliência e possam estar preparadas para alagamentos, para as fortes chuvas, cuidando de melhor habitação, de melhor uso de água, para que com isto as populações das cidades e as populações do campo possam conciliar os desafios. E Belém, sendo sede do maior evento ambiental do planeta no ano que vem, faz um chamamento para que nós possamos liderar essa agenda que cuide das pessoas e cuide do meio ambiente.